E aí pessoal ó, vamos lá ó, já tirei jogo, já fiz tudo, 5, 2, 2, ó Começa ficar no pé e lima reta, pra frente Desse lado que você empurra para o fio, se você colocar a ponta, ó, vai consumir mais A traseira consome menos do que a dianteira da lima, tá? Ó Se eu quiser acertar agora, ó, de levezinho Agora desse lado, quem consome mais é a traseira da lima, não a ponta, entendeu? Desse lado que você tá empurrando para o fio, ó Faz o comecinho, ó E agora, ó Se eu empurrar até aqui atrás, ó Na lima, ó Vai consumir mais, entendeu? Vou chegar com mais rapidez ao fio do alicate Só que eu tô com bem pouca força Ó Nem olhos, não Agora que eu vou ver se fecha ou se não Se fechou ou não, ó Um pouquinho aberto no fundo Né? Mas Fazendo As laterais Essa lana ficou mais larga do que essa Essa tá fina Se eu apertar Eu vou igualando Olha lá Ela só tá dobrando Eu tenho que vir Pegar essa mais larga Retirar só nela aqui, ó Por fora Fazer com que ela fique fina de novo E Tirar a rebarba por dentro Ó Tiro a rebarba dessa também Ó Agora eu retorno a fazer Com a liminha Eu não faço assim não Eu faço assim, ó Ó Empurro pra frente Eu não trago na lateral não Olha lá Tá quase igualando Os dois lados do fio Já praticamente igualados Ó Ó Tá vendo? Ó O que que é o acabamento Aqui agora É eu pegar uma lima KF Totalmente cega Ó Só Só cheirar o fio por dentro Só cheirar o fio por dentro E agora testar novamente Ó Tá vendo? Ó Tá vendo? Ó Tá vendo? Tá vendo? A liguinha Essa liga não é pra ver Se o alicate tá cortando É pra ver como ele tá cortando Entendeu? Se ele tá Engarrando Se ele tá puxando Ó Ele não tá puxando Tá passando direitinho Ó Tá vendo? Só isso Tchau Tchau Tchau